O Colégio Infante Santo está organizado pelo sétimo ano consecutivo, a Escola de Pais. A Escola de Pais deste Colégio de Santarém caracteriza-se por ser um espaço de partilha, troca de experiências e de formação para todos os pais encarregados de educação e professores que frequentam o Colégio Infante Santo. Além disso, pretende ajudar os pais encarregados de educação a refletirem sobre as transformações e mudanças constantes da vida moderna. A diretora pedagógica do Colégio Infante Santo, Sofia Santos, explica o que é a Escola de Pais. A Escola de Pais é um projeto que já tem, este é o sétimo ano, portanto, há seis anos que dinamizamos sessões para os pais. Normalmente, no início do ano, as receções, ao escutamos sempre os pais quais são os temas que eles preferem, que dúvidas é que têm, por exemplo, o ano passado havia muitas dúvidas na área da perturbação alimentar, portanto, veio cá uma pedopsiquiátrica especialista em perturbações de comportamento alimentar, Bicaldo doutor Nuno Abantunes, portanto, entre outros. Este ano havia esta dúvida, portanto, os pais logo no início manifestaram muita insegurança nos meios informáticos, na segurança, então pensámos de iniciar este ciclo, como é que se processa? Portanto, normalmente, de 15 em 15 dias, ou todas as semanas, principalmente a agenda dos oradores ou dos dinamizadores, marcamos sempre o horário pós-laboral, vai uma carta para casa, um convite, não há presença obrigatória, os pais quiserem vir a uma sessão e não vêm a outra, não há problema nenhum, aderem sempre muito bem, os pais gostam muito. É isso que se viu hoje, mais uma vez? Muito, casa cheia. Sempre a casa cheia, participada, as pessoas a colocarem questões. Eles gostam muito. Portanto, há pais que já estão muito habituados a isto, e quando, normalmente, começamos em janeiro, fevereiro, março, e quando entramos no segundo período, começam os telefonemas, os pais a vir à escola voluntária, quando é que começa, quais são os temas, portanto, há pais que já estão muito interessados, sempre. Os do quinto, houve uma adesão muito grande, portanto, pais pela primeira vez que vieram, e parece-me que gostaram. Este ano, começámos, então, com a Segurança Informática, que era uma dúvida, os pais têm um pedido. A pessoa, o Rui Engenheiro Informático, vem, então, desmistificar um pouco estas dúvidas. Próxima semana, valores da família, queríamos alguém marcante. O padre Borga disponibilizou-se, vem cá no dia 18 de março. Depois, vamos ter um médico, pensámos na área da saúde, porque havia esse pedido, os pais. Vem um médico, também, aqui da zona, o Dr. João Belchior, que vem dar, fazer aqui uma consulta, quase em grupo. Hábitos saudáveis para os filhos, o que é que se pode fazer ao fim de semana, para eles começarem bem a semana. Queremos almoços, só almoços. Portanto, penso que vai ser, também, muito interessante. Depois, vamos falar de cultura, vamos falar de história e quisemos fazer aqui uma articulação. O que se passa na sala de aula e o que se pode fazer fora da sala de aula. E, então, vamos dar, por antes, claridade, locais históricos, para os pais, ao fim de semana, visitarem. Vamos dar mesmo percursos. Visitarem, por exemplo, no quinto ano, falámos sobre estes pontos. Então, nesta altura, estamos nesta matéria e, no terceiro período, vamos abordar isto. Onde é que os pais podem ir para articularem com aquilo que é feito na sala de aula. Aulas ao vivo, ao fim de semana com os pais e, depois, na sala de aula, vamos complementar, passarmos nisto, fazer aqui. Dê-se uma experiência muito inovadora, não é? Muito, muito. Por exemplo, nono ano, já estão feitos percursos, já são mais velhinhos, dias inteiros. E, depois, os professores vão falar nesses sítios da sala de aula. Depois, acabamos com o sábado esportivo, com o desporto em família. Vai ser organizado pelos professores de Educação Física. Às 10 da manhã, os pais apresentam-se com os filhos, sei quem é a família. Atividades radicais, outras menos radicais. Vamos ter um médico presente para medir pulsação, apreciação arterial. E, depois, um almoço partilhado na relva. Vamos acabar assim em maio. Portanto, pedir sempre para os pais estarem presentes. Eles gostam muito de fazer sempre este trabalho de parceria. Tem corrido muito bem ao longo dos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.